Banco do réu está vazio, no way, busco concorrentes Hoje eu sou livre, estava preso, concorrentes Vindo de mim sou exagero, então António Contes O preço foi pago, é sangue, não foi bitcoins Time, time, stop, já não há condenação Tua pedra já não vale, nem vale ter is na mão Meu advogado já pagou com amor e perdão Em vez de me julgar minha mão, isto não tem explicação É seguido e abatido, destruído os jamás Com o combate, produz glória, então tente mais Menos de mim, mais de Deus e sempre os sinais Enquanto você condena, eu oro, não somos iguais A posição desse no leve, mas quem me protege não dorme Vivendo mais áfrica a neve, me levantou, chamando o meu nome Ouvi lá, meu passado já não conta, sabes? Dedo apontado vem de Bina, Deus me pôs em naves Onde estão, onde estão, deem as caras ao pai A graça molha, eu vou se o bombom, nem brito sai Meu protetor é especialista em levantar quem cai Vive apontando os meus erros, só se distrai Já não há condenação, com a pedra que tens na mão Quando ele escreveu pro chão, escrito liberou perdão Olha pro seu coração, não aponta o dedo em vão Olha a justificação, manter a pedra em sua mão Pedra da limboaia, me pôr no chão e falha Nem da vida ou duvidou que meu Deus é faia Meu registro de condenação já foi casgado Em meia dor olhou pra mim e disse tá consumado Não sou do tipo que foge a pedra do corpo nisso A proteção veio primeiro, não revoco isso Sabem não estou só, dei provas conferidas Paguei o preço das algemas livre com feridas São os vangeles e montanela plé Fim de meu combate, já trovei lá pé Injúrias não me mata, antibalas na minha fé Livre da condenação, é que fora do tibê Já é uma condenação, com a pedra que tens na mão Quando ele escreveu pro chão, escrito liberou perdão Olha pro seu coração, não aponta o dedo em vão Não, 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 não Qual é a justificação, manter a pedra em sua mão? Ei... Eis um louco, estás sempre a julgar, tu não tienes foco No culto fazes coisas, depois suco, lasma a boca Espera um pouco, põe fogo nos meus erros, você corre Mas que este irmão bombeiro, ele não anda, me socorro Corre, pós quebrei as cadeias, já não tô nas grades Ouvi a voz dizendo, filho vem e emita o Carlos Regressei como um bom filho, dá-me aves, cule, cule, as barreiras não te guardes Livre na terra, no céu, ave fronda pra voar Livre da guerra, olho réu, vitória em Cristo a cantar A palavra de Deus já quebrou, casa, julga, quebrou A graça é pra todos, cobramos, companheiros Jornal é uma condenação, com a pedra que tens na mão Jornal é uma condenação, a neve escreveu pro chão Escrito liberou perdão Ele liberou Olha pro seu coração Não aponta o dedo em vão Não, 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 não Vale a justificação Mandeira perder sua mão Ei, já não Já não há condenação, brother Ei, Cristo já liberou o meu perdão Ei, já não há, já não há, já não há não Ei, já não há não Ei, ei, ei Ei, já não há, já não há, já não há, já não há Obrigado.